Oi, pessoal! Confira os destaques de hoje no Prefeitura Informa. Pela primeira vez em 73 anos de guarda municipal, uma mulher assume o comando. Andréia Queiroz Castro é a primeira mulher que atuará como chefe da base sul da guarda municipal, localizada no terminal de integração do São José, na zona leste da capital amazonense. A Prefeitura entregou hoje mais um ponto de coleta seletiva, desta vez no bairro Japim, nas dependências do HiperDB. O novo coletor permite o descarte correto de resíduos como plástico, papel e outros materiais. A Prefeitura Informa fica por aqui, deixe seu comentário, sua curtida e também nos acompanhe pelo Portal da Prefeitura. Tchau!